Oi gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o Edu, da Construtec SC. E aí pessoal, queria mandar um recado para vocês. Construtec, o primeiro Metap Construtec SC aconteceu hoje e foi um sucesso, gente. Mais de 150 pessoas, a gente bombou com o local e aconteceu muita coisa boa, muita coisa bacana. Tivemos aqui construtoras da região de Itajaí, de Itapema, de Balneário. Tivemos seis startups com inovações tecnológicas e inovação também de outros setores, inovação na prática. Gente, vem para o Construtec, Construtec SC, vem para a nova era, é a era Construtec, vem!